E o menor que cresceu ficou forte, enjoado só porta lacote Investilado no drink é ciroque, recalcado o safado se imode Mas conta com Deus e não conta com a sorte, está sempre buscado esmalote Deixa a família bem, deixa a tranquilidade, dá-nos com fome É porque hoje é dia de baile, aspiram e a perversa quer vir pro olê E na garupa dá essa 800, em pinabunda também na xc A nossa banca tá sempre avançada, melhor os balados e os ricos do bom Inevitável nós não ser notado, fazendo um brinche de um pinhão Inevitável nós não ser notado Baladeiro mesmo, que só volta no outro dia, acredito no amor Mas prefiro a putaria, já sofri na vida, hoje eu brindo com champanhe Na realidade, o amor não é só de mãe Baladeiro mesmo, que só volta no outro dia, acredito no amor Mas prefiro a putaria, já sofri na vida, hoje eu brindo com champanhe Na realidade, o amor é só de mãe Na realidade, o amor é só E aí Jonathan, chama que tá até no fio Ave Maria, tinha que ser o diorê O menor que cresceu ficou forte, enjoado só bota la coxa O destilado no drink é Ciroc, recalcado safado se manda Que nós conta com Deus e não conta com a sorte Está sempre em busca dos malotes, deixar a família bem Se dá tranquilidade, caras consome É porque hoje é dia de balas, vira e a perversa que é ele pro rolê E na garupa da época é do centro, enfim na bunda também na xc A nossa tropa tá sempre avançada, melhor os balados e o drink do bom Inevitável não ser notado, fazendo brinde de dom penhão Inevitável não ser notado Faladeiro mesmo, que só volta no outro dia Acredito no amor, mas prefiro a putaria Já sofri na vida, hoje eu brindo com champanhe Na realidade, o amor é só de mãe Faladeiro mesmo, que só volta no outro dia Acredito no amor, mas prefiro a putaria Já sofri na vida, hoje eu brindo com champanhe Na realidade, o amor é só de mãe Na realidade, o amor é só Boa, boa Boa Boa